As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você E as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou As luzes das estrelas se apagaram E o inverno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade desamor Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Mas não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia Há de reflorir Eu já não tem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim